Quais são as fronteiras mais interessantes do mundo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? As férias de julho passou aí e muita gente resolveu passear nessa época. Conheceu lugares novos, cidades, países, conheceram novas culturas e desbravaram novas fronteiras. E já que eu fiz essa introdução para ligar as férias com o tema de hoje que é fronteira, podemos dizer que elas são as delimitações que dividem um país do outro. Ela pode ser marcada por símbolos, construções ou pela própria natureza. Algumas são amigáveis, mas outras não. E os países vivem se pegando para decidir onde a cerca deve ser colocada. Independente disso, há fronteiras tão incríveis que merecem ser compartilhadas. Por isso hoje, o Imperativo selecionou as fronteiras mais incríveis do mundo, na minha incrível opinião meia boca. Mas antes, rola a tela para baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e que também clica nesse sininho de notificações para receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado. Que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. Bora! Começamos com a fronteira entre a Bélgica e a Holanda. Os países são tão amigos, mas tão amigos, que eles resolvem até se encontrar para um happy hour. Sim, o limite entre os dois países passa por dentro de um bar. Nesse bar, o chão foi marcado para que os visitantes saibam em que país eles se encontram no momento. Já imaginou tomar uma bebida preferida com um amigo que está em outro país? Ali você consegue. Estados Unidos e Canadá. O limite entre esses dois países irmãos é a maior linha de fronteira entre países do mundo, com cerca de 8.851 quilômetros de extensão e em partes formadas por acidentes geográficas e outros por simples demarcações nas ruas, como você pode ver com esse nobre cidadão passeando pela demarcação. Estados Unidos e México. Se as fronteiras do norte é uma maravilha, as fronteiras ao sul dos Estados Unidos deixam a desejar. Em grande parte, essas fronteiras com o México são erguidas a cercas altas e são fortemente vigiadas para impedir que os mexicanos possam entrar no país vizinho. Nessa foto, podemos perceber a cidade de Tijuana fortemente urbanizada, enquanto do lado estadunidense temos esta área de isolamento. Mas não é por isso que os dois povos não aproveitam. Nesse ponto de fronteira, os dois povos jogam vôlei, como se estivessem num único país. Fronteiras desmatadas. Nessas fotos, podemos perceber claramente como as leis ambientais funcionam nos países. Nessa foto aqui, mostra um ataque de besouros na floresta da República Tcheca, que tem leis contra o uso de inseticidas. Enquanto as árvores do lado da Alemanha estão protegidas com os agrotóxicos. Nessa outra foto aqui, é entre o Haiti e a República Dominicana, que mostra que as leis do Haiti contra o desmatamento não são tão duras. Incrível, não? Nossa! É, mas não estamos tão longe disso. Nessa foto aqui, mostra que também temos o teto de vidro. O território brasileiro todo desmatado, enquanto a Bolívia está ali, praticamente intacta. Fronteira entre as Coreias. As Coreias estão tecnicamente em conflito desde a década de 50. Porém, há um bom tempo, os dois países resolveram deixar de se atacar. Com isso, o limite entre os países forma uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. A Coreia do Norte faz essa fronteira uma forte demonstração do poder militar. Enquanto os amigos da Coreia do Sul usam essa fronteira como ponto turístico, atraindo gente do mundo todo. Linha do Equador no Equador. Apesar dessa não ser uma fronteira nacional, e sim uma linha imaginária que divide os hemisférios Norte e Sul, o Equador fez um monumento ao marco de divisão do mundo. Ela recebe turistas o ano todo que querem colocar cada um dos seus pés em um hemisfério. Mas mal sabem eles que o monumento, construído em 1936, a 24 km ao noroeste de Quito, não está exatamente sobre a linha do Equador, como se supunha. A expedição geodésica francesa, que em 1736 a 1742, mediu e demarcou a linha imaginária de lotitude zero, errou por 300 metros do local. Mas... Quem é que liga pra isso? É, ué. E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Faça como a professora Josiane Hernandes, que deu a dica do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que a sua ideia se transforme em novos vídeos. E também não esqueça de clicar aqui nesse botão de inscreva-se na logo aqui do lado e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Whatsapp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!